Nos próximos 25 anos, o Aeroporto Internacional Salgado Filho será administrado pelo consórcio alemão Fraport, vencedor de licitação da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, dia 16 de março. Seus executivos estiveram nesta segunda-feira no Palácio Piratini. A primeira motivação, conforme o vice-presidente sênior Christoph Nank, é que a Fraport acredita no desenvolvimento do aeroporto, que tem grande e futuro potencial de crescimento por estar localizado estrategicamente no Mercosul. A ampliação da pista, disse, faz parte da concessão. O governador José Ivo Sartori e Christoph Nank apresentaram as suas equipes. Sartori colocou o governo do estado à disposição do consórcio em sua meta de investir, ampliar e desenvolver o Salgado Filho. Um grupo de trabalho será constituído entre o governo e a Fraport. Tem todo um período ainda de fase de assinatura a partir dessa sua implantação. São vários atores envolvidos em toda essa implantação, é o município, é o estado e a própria empresa, que isso é o que o estado quer ser um facilitador. Esse é o papel do estado, de aglutinar todos esses atores para que esse trâmite seja o mais normal e tranquilo e ágil, que esse é o desejo de todos nós.